Carinha, tudo bem com vocês? Então hoje eu tô aqui de novo com o SBT. Eu sou muito famosa, né? Ai, eu... Ai, eu tô toda vermelha aqui do meu lado. Ai, eu tô toda feia. Ai, eu falei ainda assim, ó, manda um abraço pro seu santo, mas foi a conta. Não, a gente volta. Vamos ver o negócio aqui. Não foi? Eu tô saindo do barra. E mais um dia. Aí no chão e tal, aí até com a ajuda do águia. É. Aí vem uns caras correndo também. Você vai comer. Não, não vai gravar. É lógico, vai precisar de uma pausa, né? Tem muito... E aí, irmão, é filho? Não, porque ele pode estar aparecendo. Nossa, a roupa. Gente, agora minha mãe vai gravar uma cena. E ela não dormindo. Então vamos ver, Pequinha. Não, você explica aí o que eu vou fazer. Ela vai ter que fingir que tá dormindo. Se puder ir nos de lá, melhor ainda. Nesses aí, isso. Aí, parece que o sol. A gente tá aparecendo? Não. Não, agora não. Agora é só filmar ele. Ai, já pode chamar pra fazer novela. Chegou alguma coisa aqui. Essa raquete não é triste. Não. É, beita e volta. Só pra eu ver onde vai ficar o seu cabecetinho. Isso, um minutinho. Aí, agora você pode voltar. Voltar onde você estiver sentado. Isso. Aí você pode, como se fosse deitar mesmo agora. Deita, vira do jeito que o lado de cá. Vira pra lá um pouquinho. Abre o outro. Abre o outro. Perfeito, muito bom. Nossa, vai aprendendo. Como é que é? A passagem aqui. Será que dá pra fazer a passagem? O que é passagem? A passagem? A passagem? É. O que é passagem? Que vocês vão pagar uma passagem de avião pra nós? É aquela parte que o repórter aparece e a pessoa dá no fundo. O que você acha? Será que dá? Ou pode ser com ela na sala, com as meninas. Com as meninas, né? Eu também quero a passagem. Ela faz um reportagem pro SBT. Estamos aqui na minha casa. Gravando com SBT. Gravando com SBT. Linda. Linda. Eles já foram embora. Minha irmã voltou a comer o miojo dela. E eu tô aqui. E é isso. Tchau. Beijo. Ela tchau. Tchau, gente. Eu te amo. Tchau, tchau.